A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro em cinco horários diferentes. 8h30, 13h10, 17h, 22h e 1h da manhã. Programa Marcha da Catedral. Participe! Olá queridos, a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Que alegria poder falar contigo, entrar na sua casa ou onde você estiver nos assistindo nesse momento. Deus te abençoe, onde quer que você esteja, seja trabalhando, seja voltando do seu trabalho ou indo para algum lugar que Deus te acompanhe e muito bom estar na sua companhia. Bom, nós estamos iniciando mais uma Marcha da Catedral e nós temos uma missão. Você que nos acompanha dia após dia aqui, você sabe que nós temos uma missão. Qual é essa missão? A missão é a construção da nossa Catedral. Bom, nós estamos aqui no domo da Catedral, que já está pronto. Essa missão aqui já foi entregue. Nós estamos desfrutando dessa missão. Mas nós temos uma grande missão, que é a construção da Catedral, logo aqui à frente, no terreno, onde a gente usa hoje para estacionamento. Bom, gente, todos nós temos uma missão, todos nós temos um objetivo. E eu queria te perguntar agora, nessa tarde, qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão? Quais são as suas metas? Todos nós aqui temos sonhos. E aqui na Catedral nós temos, o que é a construção da Catedral. Bom, mas para construir, para atingir esse objetivo, para atingir essa missão, nós precisamos cumprir algumas coisas, algumas tarefas. A primeira delas, para a realização da construção dessa missão, a gente precisa de contribuição. E eu sei que você já está contribuindo, tem abençoado. Eu sei que você tem sido muito generoso com essa obra. Nós precisamos, aliás, antes da contribuição, vem a oração. Sem oração a gente não faz absolutamente nada. A gente precisa orar, precisa contribuir, também precisa comissionar. Há pessoas que precisam ser comissionadas para a realização dessa missão. Há pessoas aqui, tem gente, por exemplo, aqui na nossa Catedral, congregando conosco, que largou tudo, deixou tudo em Belém do Pará. Então, em outro estado, está conosco aqui, congregando. Foi comissionado para cumprir essa missão. Qual é a sua missão, pessoal? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas de vida? E o que você precisa para poder realizar? Eu não sei o que você precisa, de repente, acordar um pouco mais cedo. Então, acho que a primeira dica aqui já é começar orando. Consagre ao Senhor tudo quanto você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, diz provérbios. Bom, eu me lembro que, falando de contribuição do relato do Evangelho segundo João, no capítulo 12, daquela mulher de Maria, que pega aquilo que ela tem de mais precioso aqui nessa vida, que é um vaso com perfume caríssimo, diz o texto, quebra o vaso e derrama esse perfume aos pés do Senhor Jesus. E ela não só faz isso, ela também enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Bom, o texto diz que esse perfume valia o equivalente a um ano de trabalho, a 360, 365 denários, cada denário era um salário de um dia de trabalho. Então, ela pega o equivalente a sua economia, o equivalente a um ano de trabalho, num perfume caríssimo, e derrama aos pés de Jesus. Eu dei uma pesquisada para saber quais são os perfumes mais caros. Está aqui o Abel filmando a gente aqui, talvez o Abel use esse perfume caro. Eu vi que é o Chanel número 5, ele custa cerca de R$ 1.830, quase R$ 2.000. Daí, se a gente for ver pelo menos o salário mínimo, o salário de um mês de trabalho, hoje, em 2024, está R$ 1.412. Então, se a mulher que quebrou o perfume caríssimo, que valia um ano de trabalho, só para a gente ter um pouquinho de noção, eu trouxe aqui para a nossa realidade, se a gente pegasse R$ 1.412, que é um salário mínimo, e multiplicasse por 12 meses, daria o equivalente a quase R$ 17.000, R$ 16.400, por aí, uma média de quase R$ 17.000. Bom, o Chanel número 5 é R$ 1.830, então daria pelo menos um salário de um ano de trabalho, considerando o salário mínimo como base, um ano de trabalho daria para a gente comprar pelo menos nove perfumes Chanel número 5. Não sei se o Abel usa um Chanel número 5, não sei se você está nos assistindo, é tão abençoado por Deus que usa um perfume desse caríssimo. Mas, apesar do perfume ser caro e equivaler a um ano de trabalho, ela pensa duas vezes, quebra, derrama os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo, com os seus cabelos. Cara, que alegria quando a gente pensa nisso, porque eu fico pensando no que representa Jesus para mim. Daí eu pergunto para você uma pergunta retórica, pergunta retórica é aquela que não precisa de uma resposta falada, mas é para você pensar aí na sua casa, o que é que representa Jesus para você? Qual é o valor que Jesus tem na sua vida? Qual é o valor da igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo tem um dono. O dono é Cristo, o dono é Jesus. Qual é o valor de Jesus para você? Quando ela pega o perfume caríssimo, de um ano de trabalho e quebra os pés de Jesus, ela está dizendo o seguinte, olha, nada nessa vida é mais importante do que a presença de Jesus. Nada nessa vida é mais importante do que servir a Jesus. É o serviço. Quando ela faz isso, ela se entrega, ela se devota, ela declara a dependência dela em Jesus, ela entrega tudo aquilo de valioso que ela tinha. Daí eu pergunto para você, o que é que você tem feito para Jesus? O que é que você tem feito? É por amor a Ele, por tudo aquilo que Ele fez, porque se tem algo que Jesus fez e aquilo de mais importante nós temos, que foi o sacrifício dEle na cruz do Calvário por mim e pela sua vida. Aí eu pergunto para você, o que Jesus representa para você? O que você teria coragem de fazer? Mas aí nesse texto de João 12, diz que tem um camarada lá chamado Judas, que ele gostava de mexer com dinheiro, gostava de mexer com tesouraria, e ele disse aqui, olha, para que você está fazendo isso? Está gastando dinheiro tão importante para desperdiçar um ano de trabalho aos pés de Jesus? Daí a gente para para pensar, trazendo aqui para a construção da catedral, tem muita gente que diz assim, para que vai construir uma catedral? Para quê? Uma catedral vai gastar tanto dinheiro, olha, só faz esse tipo de pergunta, ou só faz esse tipo de questionamento, quem não entende a importância que a igreja tem, a importância que Jesus tem, que o amor de Jesus tem. A gente precisa sim de uma catedral aqui, de uma igreja aqui, porque a igreja transforma lugares, transforma, e eu já quero convidar você a contribuir, a contribuir, o Alô Catedral já está disponível, você pode, na verdade, os dados bancários já estão aparecendo aqui na sua tela, e você pode enviar o seu comprovante para o Alô Catedral, que é o DDD 21, e o telefone é o 985020010, olha, faça a sua contribuição, faça a sua oferta, eu já estou preparando a minha oferta aqui hoje, eu estava refletindo sobre esse texto, do que representa Jesus para nós, e quem faz esse questionamento não entende a importância da igreja, quais são as missões da igreja aqui na terra? Bom, quando ela faz isso, o próprio Jesus diz o seguinte, olha, ela na verdade, quando ela quebra o vaso, derrama o perfume caríssimo, ela está preparando a minha morte. Daí, se a gente trazer uma analogia para nós aqui na igreja, qual é o papel da igreja? O que a igreja está fazendo? A igreja está preparando o povo, está levando salvação para o povo, e preparando esse povo, não para a morte de Jesus, porque Jesus já morreu, e já ressuscitou no terceiro dia, mas estamos preparando o povo, para também ser arrebatado com Cristo, para a vinda de Cristo, não para a sua morte, e não para a sua ressurreição, mas para a sua vinda, para a segunda vinda de Cristo, e é isso que a igreja está fazendo, porque uma das nossas missões aqui, qual é a missão da igreja aqui em Niterói? A primeira missão é levar Jesus para as novas gerações, a gente precisa pregar o amor de Jesus Cristo, para as novas gerações, para as crianças, para os adolescentes, olha, está sendo preparado um trabalho aqui no domo da catedral, pela missão com os jovens, eles estão se juntando com o núcleo da Universidade Federal Fluminense, da UF aqui em Niterói, para levar o amor de Jesus no dia do Enem, na prova do Enem, porque esse é o papel da nossa igreja, esse é o papel da igreja, levar Jesus para as próximas gerações, outra missão da igreja também, olha, servir as pessoas, é uma outra missão, olha, conquistar e levar Jesus, paz, esperança para a cidade, impactar a cidade, a igreja relevante, ela impacta a cidade onde ela está inserida, daí eu tenho certeza que Niterói já está sendo impactada, você pergunta para qualquer pessoa que mora em Niterói, eles vão te dizer que esse lugar aqui era ermo, o terreno da catedral era lugar de desova, desovava um corpo aqui, era lugar de promiscuidade, era um lugar que se fazia práticas pecaminosas, mas a igreja do Senhor Jesus chegou aqui, o ambiente aliás era abandonado, toda essa região central de Niterói, estava sem ter uma revitalização há bastante tempo, mas com a chegada da igreja aqui, se você parar para conhecer, se você que é daqui do Rio de Janeiro, eu te faço esse convite, venha conhecer Niterói, nós estamos em uma localização estratégica aqui, venha entrar um pouquinho comigo aqui, Abel, mas nós estamos em uma localização estratégica, que é no centro de Niterói, você que vem de ônibus, você consegue vir tranquilamente descer aqui perto da catedral, nós estamos ao lado do terminal rodoviário, você que vem de barca também, olha, eu amo pegar barca, quase todos os dias eu pego barca, já dá para ver quem está atravessando a Baía de Guanabara, consegue ver a catedral, e ver que espetáculo que está, não só a igreja, que eu sou suspeito de falar, a igreja está linda demais, mas a cidade está maravilhosa, essa área aqui está maravilhosa, está sendo revitalizada, e está uma bênção para a glória de Deus, que bênção, então contribua, faça parte disso que você está fazendo, faça parte desse grande exército de Deus, que são os contribuintes, quando você chega aqui na catedral, você logo observa na entrada do templo, o mural de contribuição, o mural de contribuintes, desse grande exército, que a cada dia vai se acrescentando, Deus vai mandando mais gente para contribuir, e fazer parte disso aqui, que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, e toda vez que a gente olha para o mural, a gente fala assim, olha, não foi a capacidade dos nossos pastores, eles têm muita capacidade, o nosso pastor é um grande visionário, o pastor Samuel Câmara, um pastor que pastoreia projetos, não só pastoreia igreja, mas pastoreia projetos de Deus, mas quando a gente olha, sozinho ele não ia conseguir fazer, sozinho, talvez, alguns irmãos que aqui estão, também não iam conseguir fazer, mas um grande exército se levantou, acho que vale um glória a Deus aí, eu estou quase saltando aqui, tamanha graça de Deus, que superabunda aqui nesse lugar, porque aqui abundou o pecado um dia, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça de Deus chegou aqui, então já quero começar nessa tarde, profetizando sobre a sua casa, eu sei que a gente está numa marcha, nós estamos marchando, a marcha da catedral, estamos rumo a uma missão, rumo a um destino que é a construção da catedral, mas eu quero liberar uma palavra de graça para a sua vida, uma palavra de graça para a sua família, para a sua casa, eu não sei se de repente, se ele acabou de ligar o canal de televisão, está assistindo a Boas Novas, ou acessando as nossas mídias sociais pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, e foi alcançado por essa palavra, que Deus em Cristo te dê paz, que o teu coração nessa tarde se encha de esperança, bom, nós estamos rumo ao destino, qual é o destino? Construção da catedral, mas durante a jornada, durante o percurso, tem bênçãos de Deus também para nós, nós estamos desfrutando, senão a gente foca muito no destino, e esquece de aproveitar as bênçãos de Deus durante a jornada, qual é o seu destino? Qual é a sua missão? O que você tem projetado para você? Mas não fique só focado nisso também não, pare para pensar que durante a jornada, é como o povo no deserto, durante a jornada tem maná no deserto para você, tem água para brotar da rocha também para a sua vida, durante a caminhada no deserto, tem coluna de fogo também para você, para te guiar durante a noite, te esquentar do frio, durante o deserto, tem nuvem também te cobrindo do sol, olha, não perca as bênçãos, e quais são as bênçãos da nossa jornada? São muitas, as bênçãos da nossa jornada aqui, uma delas é o domo da catedral, nós temos um destino, nós temos uma missão, contudo, nós não estamos perdendo as bênçãos da jornada, nós estamos desfrutando aqui desse lugar, e eu quero convidar você a fazer parte disso aqui, mas olha, deixa eu mudar aqui a pauta da marcha da catedral, e eu quero convidar aqui o pastor Tiago Araújo, deixa eu me subir aqui, olha como é que está bonito o altar, aqui da igreja, o púlpito, eu gostaria de convidar aqui, o pastor Tiago Araújo, vem aqui Tiago, meu xará, Tiago Araújo, é uma bênção, é um irmão nosso, membro da catedral, e eu me lembro quando você veio congregar aqui, quando você começou a vir aqui pelas primeiras vezes, nós ainda estávamos cultuando aos domingos pela manhã no auditório, da Fundação de Carnemai, você começou a vir com a sua família, Rebequinha ainda estava no colinho, não estava andando, agora Rebequinha já está correndo pela catedral, e tem sido uma bênção, olha, o pastor Tiago Araújo, ele é coordenador da missão com empreendedores aqui da catedral, uma missão brilhantíssima, inclusive essa semana nós tivemos um evento aqui, que inaugurou, que estartou a missão com empreendedores, que é o culto chamado Assembleia dos Empreendedores, e eu queria que você falasse primeiro para nós aqui, antes da gente entrar nessa pauta, sobre qual é a alegria que você tem em servir ao Senhor aqui, eu lembro que o pastor Samuel disse que quando ele era seminarista, o pastor Samuel Câmara, ele foi a São Cristóvão lá no Tempo Histórico, na época do pastor Túlio Barros ainda, ele disse que quando chegou lá viu uma plaquinha, olha, pastor Túlio Barros, servo de Deus e da igreja, qual é a tua alegria? Fala para nós em rápidas palavras em servir ao Senhor aqui. Meu irmão, desde quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, a gente estava congregando em São Cristóvão, mas Deus foi preciso quando Ele nos falou que a gente tinha um trabalho para fazer aqui nessa igreja, eu e minha família inteira. E aí quando a gente veio ao primeiro culto ali no auditório, já foi Deus confirmando ali que, bem, esse é o lugar. E está fazendo parte desse movimento, de mudança desse lugar, a gente vai vendo que a cada culto a igreja vai enchendo, vai tendo mais pessoas, acompanhar tudo isso e fazer parte desse projeto é incrível. Então eu me sinto abençoado de ter a minha família, eu e minha família podermos estar aqui, servindo ao Senhor aqui nessa catedral maravilhosa. Nós todos somos abençoados aqui com a sua família. Agora conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto da Missão com Empreendedores, a Assembleia dos Empreendedores. Fala um pouquinho para nós aqui, para os irmãos, porque isso foi muito demonizado, principalmente na fé pentecostal, porque se tinha a ideia de que o crente é pobrezinho, o crente não pode, não precisa alcançar nada, está tudo bem ser simples, só que na verdade não é bem assim. Deus tem vida abundante para nós, e conta um pouquinho para a gente desse projeto, desse projeto da Assembleia dos Empreendedores, e faz o convite para os irmãos que estão em casa, nos assistindo, para virem também e participarem, serem abençoados. Maravilha. Bem, nós estamos na Assembleia de Deus, então o nome veio Assembleia dos Empreendedores, e o objetivo é a gente levar um conteúdo aos empreendedores, seja de pequeno negócio, grandes negócios, seja o pequeno empreendedor, está fazendo o doce ali na sua casa, esse encontro é para você. Toda primeira quarta-feira do mês, a gente tem um encontro aqui na Catedral, às 19h30, onde a gente vai ter um momento de culto, onde nós teremos uma palavra abençoada para você, e dentro desse culto a gente tem um momento onde a gente vai ter uma palestra, onde vai ser ministrado um conteúdo para você aplicar no seu negócio e obter resultado. Então o que a gente está falando aqui, pastor, não é uma teoria, não é uma pregação que a gente está falando só de coisa boa, a pregação da prosperidade e tal, não, a gente está falando de ferramenta prática. Muitas pessoas se apegam à filosofia de que eu preciso ser muito miserável e que a única coisa que me resta é servir a Deus. E aqui o que nós estamos falando é, meu irmão, independente de quanto você ganha, independente de todos os bens que você tenha, Deus ainda continua sendo a coisa mais importante na sua vida. É isso que a gente acredita, a gente não está pegando nada de evangelho da prosperidade aqui, a gente está dando uma palavra direcionada na Bíblia e estamos dando uma palavra prática, técnica, que você teria aí numa escola de negócios. Só que eu e minha esposa, com a nossa experiência já de anos frente a negócios, a gente está trazendo e compartilhando essa informação com vocês. Só que não só a gente, a gente também está trazendo uma galera de peso, todo o nosso network aqui, todas as pessoas que a gente conhece, empresários renomados, para trazer conteúdo aqui para os empreendedores. Então, não perca, vai ser uma bênção para você, você vai ser abençoado e vai ter cada vez condições de abençoar mais ainda essa obra. Aguardo você em novembro. Vale lembrar que o pastor Tiago Araújo também é um grande contribuinte, é empresário de sucesso, é pastor aqui na Catedral dos Pastores Auxiliar e também é um grande contribuinte. Então, eu quero te convidar a lançar a mão da sua oferta e contribuir e enviar lá para o Alô Catedral, o DDD é o 21-985-02-0010. Olha, nós vamos fazer a primeira oração aqui de oferta, eu quero separar a minha oferta aqui, eu vou fazer por meio do Pix. Então, início do mês, eu já separei a minha oferta aqui para a Catedral e nesse momento nós vamos dobrar os joelhos aqui. Eu gostaria que o pastor Tiago Araújo, um pastor abençoadíssimo aqui, fizesse a oração por você, pela sua oferta. Dá tempo de você ofertar, fique tranquilo, vá fazendo a sua oferta, pegue o seu celular, faça o seu Pix, escaneie o QR Code que está na sua tela, depois envia para a gente aqui. Pastor Tiago, faça essa oração, por favor. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento onde nós podemos, Senhor Jesus, fazer essa transmissão, alcançarmos, Senhor Jesus, pessoas, Pai amado, e, Senhor Jesus, engajarmos pessoas nessa obra, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que Tu me das, obrigado pela oportunidade que Tu das ao Pastor Tiago e às nossas famílias, Senhor Jesus, de fazermos parte desse trabalho, de sermos contribuintes, Pai amado, e eu venho te pedir, Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor Jesus, sobre cada um dos nossos irmãos que esteja assistindo, Senhor Jesus, essa transmissão nesse momento, que sinta no coração, Senhor Jesus, de ajudar, Pai amado, que eles tenham a certeza, Senhor Jesus, que não vai lhes faltar nada. Que Tu venha, Senhor Jesus, suprir, Senhor, todas as necessidades, Senhor Jesus, entrar no lar, entrar nas empresas, Senhor Jesus, multiplicar os recursos, Senhor Jesus, e que, Pai, quanto mais os Teus servos forem abençoados, mais eles sejam abençoadores, Pai. E que essa seja a virtude, Senhor Jesus, dos Teus servos, e que em três anos, Senhor Jesus, no máximo a gente já veja essa catedral construída, Senhor Jesus, e a gente possa receber todas essas pessoas, Senhor Jesus, que colaboraram aqui para um grande culto, Senhor Jesus, para vermos o milagre, Senhor Jesus, que Tu realizaste através das nossas vidas, Senhor. Recebe, Senhor Jesus, nossas ofertas, Pai, nossos dízimos, Senhor Jesus, e, Senhor, cuida, Senhor, de cada um de nós. É o que nós pedimos, e desde já nós Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que alegria estar com você, que alegria ter você nos acompanhando aqui na Marcha da Catedral. Pastor Tiago Araújo, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, muito bom estar contigo. Bom, gente, vamos continuar aqui. Eu quero falar um pouquinho para vocês da nossa programação. Bom, neste sábado agora, especificamente, nós teremos aqui uma grande consagração às oito e meia da manhã com todos os líderes da Catedral, com pastores e líderes e membros da Catedral. Então, você que gosta de círculo de oração, você que gosta de buscar o Senhor, nós estamos numa grande convocação para quem puder vir, se possível, chegar até aqui em jejum. Nós vamos fazer um grande momento de clamor aqui espiritual, porque grandes são as coisas que Deus está operando aqui e maiores ainda as que estão por vir. Então, a gente precisa estar preparado espiritualmente para isso. Nós já temos um exército aqui. Bom, a Catedral, só para você ter ideia, o domo da Catedral, onde nós estamos congregando hoje, tem cerca de duzentos membros já. Nós temos pouco mais de três meses de inaugurado. Tem sido uma benção. Então, esteja conosco. Se você puder, no sábado, vai ser uma benção te receber aqui. No domingo, às nove horas da manhã, culto da família com escola dominical, mas com celebração da Santa Ceia local. Também vai ser uma benção cercar a mesa de Cristo e você é o nosso convidado. Depois, às dezessete horas, o nosso culto de celebração ao pôr do sol. Também vai ser uma benção. Você percebeu que os nossos horários são um pouco diferentes? Bom, às dezessete horas, porque o nosso culto geralmente tem cerca de uma hora e meia de duração, uma hora e quarenta no máximo. E você pode estar conosco aqui. Você chegar depois cedo na sua casa, preparar a sua semana, mas já começar a sua semana na casa de Deus, consagrando a semana ao Senhor Jesus. Bom, também nós temos algumas programações diferentes aqui que eu gostaria que você marcasse na sua agenda. Bom, no dia 23 deste mês nós teremos uma grande programação aqui das mulheres, da Missão com Mulheres que vai ser numa quarta-feira. Anota na sua agenda 23 de outubro agora. Já estou pulando para novembro, gente. Mas dia 23 de outubro às 19h30. Porque a gente está no outubro, no mês de outubro e a gente comemora, aliás, usa-se o outubro como outubro rosa, o mês da conscientização do câncer de mama. Então vai ter uma programação diferente aqui. Quem vai ministrar vai ser a pastora Marcela Iquirino, é uma psicóloga, é uma das pastoras aqui também, auxiliares aqui da Catedral, coordenadora da Missão de Psicólogos e Terapeutas aqui da Catedral. Já está sendo uma benção, um trabalho belíssimo aqui, você está convidado. Anota aí na sua agenda. 23 de outubro às 19h30, uma quarta-feira aqui na Catedral. Olha, o nosso tempo está curto. Vamos dar uma chegadinha comigo aqui, Abel? Vamos correr um pouquinho? Vamos marchar nesse grande exército de Cristo aqui? Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da evolução, porque também dentro dessa programação nós temos um desafio para a semana que vem. Semana que vem, no sábado da semana que vem, é dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. E você que nos acompanha aqui sabe de um dos desafios que nós temos aqui. E um desses desafios é a construção do anexo das crianças. É o espaço onde as crianças vão cultuar o Senhor, onde vai ter uma programação diferenciada, direcionada para elas e vai ser uma bênção também. Vai ser uma bênção receber. Você que observa aqui, só mostra aqui para a gente aqui, Abel. Aqui está o domo da catedral, certo? Nós saímos aqui pela porta lateral que dá acesso aos banheiros, só para você conhecer um pouquinho desse espaço físico. Eu já já vou mostrar para vocês aqui o anexo que fica atrás do púlpito, geograficamente falando, fica atrás do púlpito. Eu quero mostrar para você um pouquinho. Olha só o material que já chegou da obra. Revestimento já está aqui, uma parte do revestimento. Aqui são os pisos que vão revestir o chão do anexo das crianças. Já chegou também o revestimento do banheiro. Olha, isso tudo só é possível porque você contribui. Só é possível porque você lança a mão daquilo que Deus te deu, porque só dá quem recebeu alguma coisa de Deus. Daí eu te pergunto, o que é que você recebeu de Deus? Tanta coisa, se a gente fosse mensurar, tanta coisa Jesus tem feito por nós, tem sido uma bênção. Olha, tijolos, todo o material de construção. Aqui está um verdadeiro canteiro de obra. Está me lembrando o canteiro de obra naquele período de 100 dias para a construção do domo da catedral. A gente está revivendo aqui, claro, numa escala bem menor a construção do anexo. A gente tem poucos dias para avançar, mas eu quero só mostrar para você e também uma maneira de dar uma transparência, dar uma satisfação daquilo que você está participando. Eu tenho recebido muitas mensagens no Alô Catedral dizendo a alegria dos irmãos em contribuir. Eu já quero ler também pelo menos algumas mensagens aqui para vocês. mas, olha, está um pouquinho sem luz aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui. Olha o início do canteiro como é que está aqui. Deixa eu só dar uma chegadinha até aqui. Não vai ser possível você que está em casa ver com clareza. Mas, para nós que estamos aqui, a gente consegue ver que colocaram o revestimento, já estão colocando toda a armação do drywall. Vai ficar um negócio bonito aqui porque Jesus merece o nosso melhor. bom, está um pouquinho escuro aqui, mas, olha, toda a estrutura já foi montada, a parte de esgoto também já foi sanada, estrutura do drywall também sendo montada. Olha, na parte de cima estão finalizando o embolso. Amanhã eles começam a colocar as placas de drywall, começam também a emassar as paredes, estão preparando aqui porque na parte de baixo do anexo das crianças, duas máquinas de ar-condicionado vão entrar aqui também porque você que conhece o Rio de Janeiro, você que é daqui ou você que já passou por aqui, você sabe que aqui é um pouquinho quente, ainda mais agora a gente já já está chegando no verão e aqui, olha, na primavera já está quente, o que dirá no verão? Ontem, vocês terem ideia aqui, foi uns 42 graus aqui no Rio de Janeiro. Hoje a temperatura está mais amena, está mais fresca, mas vamos voltar para lá, Bel, para a gente continuar conversando com os nossos irmãos. Eu quero terminar o programa de hoje lendo para vocês algumas mensagens de irmãos que contribuem, que mandam mensagem para o Alô Catedral. Olha, todas essas mensagens são lidas, e todos os nomes que mandam mensagem para a gente, dos contribuintes, daqueles que também fazem a sua contribuição, a gente recebe depois um relatório com o nome das pessoas e todas essas pessoas são lembradas em oração. Nós oramos por cada um de vocês, mas eu quero lembrar daqui, eu quero citar pelo menos algumas irmãs aqui. Olha, a irmã Sandra Aparecida de São Paulo, olha o que ela disse no Alô Catedral hoje. Estou vendo do começo quando não era nada. Olha que benção, olha que alegria. outra irmã também, a irmã Valdete, ela é lá de Osasco, São Paulo, o povo de São Paulo está chegando firme, está vindo com força. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, irmão Valdete. Olha, sou de Osasco e sempre tenho mandado a minha contribuição. É verdade, a gente tem sempre recebido a sua contribuição, que Deus te recompense com saúde, com alegria, com paz. Olha, o irmão Nelson Adolfo, esse aqui é de longe, esse aqui é de Mirassol do Oeste, lá de Mato Grosso, ele diz, olha, estou sempre enviando a minha oferta de gratidão. Olha, que alegria ter você aqui contribuindo, fazendo parte desse grande exército do Senhor Jesus Cristo, cujo general é Cristo. Esse é o nosso general, é quem dá o comando. O texto diz que, olha, o Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Olha, quem ouve o comando de Jesus Cristo, participa, veste a camisa. Aliás, tem algo que é maior do que vestir a camisa, chama-se sensação de pertencimento. Tem jogador que veste uma camisa de um time que o coração dele de repente não está com aquele time. Mas melhor do que vestir a camisa é ter sensação de pertencimento como eu tenho de pertencer a essa grande marcha da catedral. E eu quero finalizar com mais uma oração. eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua oferta. Continue contribuindo que eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Senhor, traga paz aos corações aflitos que estão nos assistindo agora, Senhor. Neste momento nós queremos abençoar a cada lar representado aqui, a cada oferta, a cada contribuinte. Visita o celeiro de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Continua dando vigor, dando força para a honra e glória do teu nome. Que neste lugar aqui onde nós estamos, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja respeitado e o teu nome seja amado em nome de Jesus. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus aí? Eu estou aqui apresentando o programa, mas eu estou sentindo Jesus aqui. A alegria do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe sua casa. Muito obrigado pela sua participação. até a próxima marcha da Catedral. Continue conosco, nos acompanhando e marchando conosco em nome de Jesus, porque aqui nós temos uma missão, mas a nossa maior missão é chegar no céu. Aqui a gente marcha para a construção da Catedral, mas também estamos marchando em direção ao céu, a nossa canaã celestial que já está construída, já está preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus. Um grande abraço. A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro em cinco horários diferentes. 8h30, 13h10, 17h, 22h e 1h da manhã. Programa Marcha da Catedral. Participe!